Nós vamos numa casa onde a senhora de lá na casa da Adriana, Andréia, Adriana não é o nome dela, gente? Alice, o guarda-roupa dela que foi comprado há 30 dias se perdeu. O armário que estava na cozinha que ia ser colocado na parede hoje também estragou tudo. E aqui nesse local onde você vê que agora o pessoal ainda deu uma guaribada, deu uma limpada, só que saíram daqui vários caminhões da CEDAI levando o quê? Os objetos das casas como sofá, cama, tudo destruído. Levaram daqui porque se deixasse aqui ia ficar até uma situação de saúde pública. Automaticamente ainda tentaram limpar aqui a rua, mas não adianta. O Márcio está aqui, vem cá Márcio. O Márcio vai estar na minha reportagem daqui a pouco, mas por que eu pedi para o Márcio vir aqui? Porque agora há pouco a preocupação dele era com relação ao emprego. Ele entrou em contato com a empresa onde ele trabalha falando, ó, a minha situação está assim. A casa dele perdeu tudo, ele tem o filho e mais as filhas. A esposa dele também fazendo tudo, Márcio, você não tem como sair daqui para tentar ir para o trabalho e largar a sua mulher do jeito que está a tua casa. Isso aí, eu não tenho recurso, tipo assim, deixar ela resolver tudo sozinho porque perdi tudo. Tem que lavar a casa, tem que agitar as coisas. Eu, como é que eu vou ficar, vou ir para trabalhar e deixar ela sozinha aqui. A gente está na pousada lá no quilômetro 40, sem recurso nenhum, que chegamos lá ontem não tinha janta, não tinha nada. Conta para a Isabela como é que foi a história da água e da janta ontem à noite. A gente chegamos lá e falamos assim, poxa, vem cá, como é que vai ser o recurso de janta, comida? Ligamos até para a CEDAI. Ela falou assim, a água, a água vocês vão beber ali, eles vão fornecer a vocês. Aí eu cheguei para o gerente da pousada e falei, poxa, vem cá, a água, a gente fala que vai fornecer. Aí ele falou assim, não, a água vocês bebem ali, no meio do posto de gasolina, que é um galão dentro do posto com copo descartável que eles dão a gente, que a gente tem que pedir os frentistas, comida não tem, tivemos que nosso bolso se juntar com o dinheiro que eles depositaram para a gente, uma ajuda de custo, e até a praça do 40 não dá um pedaço para dar lanche dessas crianças, para eles comerem. Ó, rapidamente, não te cortando, você ouviu esse relato aqui, né? Você está vendo aquela senhora ali, ó, essa senhora aqui? Ela daqui a pouquinho, eles juntaram aqui, vai ter uma isca de fígado, um pouquinho de arroz, vai fazer para todo mundo. Sabe por que eu estou mostrando ela para você, Isabelle? Eu vou pedir para rodar agora o vídeo que eu consegui aqui, porque quando a água começou a subir muito rápido, eles tiveram de pegá-la e colocar em cima de uma casa. A pressão dela subiu muito, eu não sei como essa senhora não perdeu a vida aqui. Você vai ver o desespero que ela passou aqui e que o pessoal passou naquele momento que a água estava chegando aqui, ela já de idade, tem problema de pressão, você vai ver o que esse pessoal passou. Roda para mim, por favor. Dati, tem problema de pressão, você vai ver o que esse pessoal passou. Roda para mim, por favor. Dati, tem problema de pressão, você vai ver... Espera aí, espera aí, volta, Caio. Vamos ver aqui, é acertar tecnicamente, espera. Maurício, quando for para rodar vídeo assim, me fala no meu ponto, que daí eu peço para rodar, porque tecnicamente, Caio, se você pedir, vai ficar reverberando o seu áudio. Então não dá para você pedir daí. Eu só... Está no ponto agora, pode ser? Dá para colocar, Ed? Pode? Agora sim, vamos ver aí essa imagem que o Caio conseguiu para a gente. Pode rodar. Vira e mexe, é isso aí, ó. Apoia nisso. Pode apoiar, filha, que ele não vai deixar, não. Isso, isso. Agora o outro. É, vem de barra lá. E ela com medo, né? Uma pessoa com pressão alta. Imagina uma coisa dessa. O que que essa mulher está passando? Isso, isso. A outra mão. A outra mão, nisso. Olha o quintal, como é que está, ó. Encheu de água. Encheu tudo de água aí, ó. Parabéns, Águas do Rio. Muito perfeito o trabalho de vocês. Eu não tenho condições de ficar num canto desse com três crianças, dois idosos. E aí? O que que vocês vão poder fazer por mim? O que que vocês vão fazer por mim? Mais uma vez. Nem me pagou ainda o último dano. Mais um dano. Quatro anos depois.